Gustavo fez questão de cantar a música, termina comigo antes. E a multidão embalou ainda mais esse show. Vamos ver um trechinho, que loucura, que babado, vamos ver. A mão pra cima do céu, abre o coração e abre as suas mãos. Já tô aqui, ó, com a minha lanterninha também ligadinha, viu que eu sou dele. Olha, menino, eu vou lhe dizer, e Gustavo Lima é brincadeira.